Aproximadamente há uns 15 dias, algumas famílias desde Paraná fizeram demarcações num antigo lixão aqui na cidade, que fica na RO 135. Eu converso com a secretária de meio ambiente, Kátia Casula, para falar um pouco mais sobre esse assunto e esse fato realmente aconteceu, já que essa denúncia chegou até a equipe da Rede TV, Kátia? Então, nós realmente recebemos a denúncia há aproximadamente 15 dias, no final de semana, os nossos fiscais estiveram lá junto com outros fiscais também, da Secretaria de Obras, de Planejamento, da regularização fundiária também, para uma força tarefa. E no momento que chegamos só encontramos as demarcações e um barraco começando a ser construído e esse material foi retirado de lá. No momento não encontramos as pessoas lá que estão tentando fazer o uso daquela área, mas o material, as demarcações a gente retirou. As demarcações já encontravam com o nome das pessoas? Isso, normalmente é comum, né? As pessoas definem mais ou menos a área dela, colocam o nome dela ou fazem uma outra sinalização naquela placa, identificando que aquela é a área dela. E, Kátia, qual o risco para essas famílias que tentam morar num local como esse, que é inapropriado? Então, ali além de ser uma área pública, as pessoas não podem se apropriar dela, é um risco muito grande, porque ali foi depositado o lixo por muito tempo e essa área é altamente contaminada. Como o lixo ali foi enterrado, também existe possibilidade de explosões, porque os gases que o lixo causa na sua degradação, ele pode vir a explodir. Então, uma área contaminada é uma área que é inapropriada para uso de pelo menos 30 anos, que é a indicação da legislação. Mas, como foi usado como lixão, a gente não teve ali uma separação do lixo. Então, pode ter material contaminante, como resíduo de saúde, seringas e outros contaminados também. Então, uma área totalmente inadequada, que a população não deve fazer uso, não só por isso, mas também porque é uma área pública de domínio público. Obrigada pela entrevista. Acabei de conversar com Kátia Cazula, secretária de Meio Ambiente desde Paraná, e ressaltando que a CEMEIA continua com as fiscalizações frequentemente, para saber se algumas delas retornaram ou fizeram as demarcações novamente. A gente volta aos estúdios.